Música Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora, bem-vindo, meu nome é Patrick E esse é o canal Pedal dos Pebas Um canal que tem o intuito de entretenimento e mostrar para quem quer começar Como que funciona, olha aí meu capacete de novo Como que é a rotina dos pedais, o que é gostoso, o que dá para fazer Algumas dicas, beleza? Então, já de antemão, se inscreve no canal para você acompanhar todo o conteúdo Ativa o sininho de notificações que você não vai se arrepender Vocês percebem pessoal, quando eu filmo assim de frente Que esse ombro meu aqui, ele fica meio torto É devido a uma fratura do meu úmero Que eu sofri quando eu estava no meio da faculdade Aí meu ombro ficou torto Meu ombro não ergue mais que isso aqui, então As vezes filmar aqui fica um pouquinho mais difícil Mas enfim, voltando aqui ao tema dos pedais Hoje é um pedalzinho bem de boa Porque tenho que confessar que não estou treinando muito Devido a minha rotina de trabalho Consigo correr pelo menos 5km por dia Mas pedalar está sendo um pouquinho mais difícil Então hoje, vou aproveitar que eu estou um pouquinho mais animado Então vamos fazer um pedalzinho, deu um tempinho hoje Quer dizer, um tempinho mais ou menos, porque são 9 horas Então já é tarde Mas vamos lá, peço desculpa para quem acompanha o canal Por não ter muito conteúdo para apresentar Mas hoje eu vou tentar fazer um pedaço bacana Hoje vai ser GNV É um pedal que a gente faz aqui em Tantui Tem uns 25, 30km mais ou menos Saindo da minha casa, eu acho que é 25km Ou 30km, eu não lembro bem Mas é um pedalzinho com uma altimetria de mais ou menos 400, 450km Então é um treininho bem bacana Mas hoje eu vou confessar que a falta de treino está judiando Vamos ver o que vai sair Beleza? Valeu! Se liga no vídeo depois da vinheta Música Pessoal, vim aqui fazer um convite muito especial para vocês Dia 5 de maio Em Pardinho Vai acontecer o Ecotrail Uma prova sensacional Cheio de subida, cheio de trilha Muito desafiadora E o Pedal dos Pebas estará presente Fazendo aquele vídeo bacana para vocês Mas melhor do que assistir o vídeo é participar da prova Então eu convido você a participar O link da inscrição está na descrição do vídeo Então não se esqueça de se inscrever, beleza? Valeu! Pessoal, lembrando também Que dia 19 de maio Vai acontecer a Segunda etapa do circuito Ubuntu de MTB Etapa em registro Depois de alguns anos A Copa está voltando para lá Vai ser uma etapa bem bacana também E o Pedal dos Pebas estará presente novamente Então eu convido vocês a se inscrever O link da inscrição está na descrição do vídeo Não percam tempo O circuito Ubuntu é um circuito sensacional no Vale do Ribeira Vale muito a pena conferir como vai ser Além de assistir o vídeo, participa É muito bacana, muito legal É um circuito com trilhas Single tracks Downhill É um circuito muito bacana Eu sou apaixonado Então eu convido você a participar também Beleza? Valeu galerinha! E ó Sem esquecer de uma coisa Domingo agora Vai ter a segunda etapa Da Copa Sudoeste de MTB E o Pedal dos Pebas Como sempre estará presente Vai ser em Guarií Acompanha lá Chama o Luiz para fazer a inscrição Acredito que ainda dê tempo Chama o Luiz para fazer a sua inscrição É muito bacana Guarií, minha cidade natal Tenho um carinho muito especial Por essa etapa da prova Porque Guarií é cheio de morro Cheio de subida Para quem gosta de um bom desafio De uma boa subida Lá é o canal Então não percam essa oportunidade pessoal Se inscrevam e vão participar Que vai ser muito legal Valeu! É só aí galerinha! Vamos começar aqui na terra Eu ainda estou meio fanho Porque eu estou vindo de uma gripe Fui viajar para a parecida do norte Acabei pegando gripe Muita gente né? Muita aglomeração Acabei pegando gripe Mas faz parte do processo Já estou melhorando Já estou no terceiro dia Já estou melhorando Então Vamos lá Fazer um pedalzinho Terceiro, quarto dia É No quarto dia de gripe Já Então vamos lá Fazer um pedalzinho hoje Como eu falei no começo do vídeo É o Giro GNV É um pedal bem bacana Aô! Acabou! Bom dia! É um pedal bem bacana Gosto de fazer ele Com algumas subidas Mas Como eu disse também Eu estou A falta de treino Está judiando Estou correndo SP2 Correndo a pé Mas Cada esporte é diferente do outro né? Um comprimento do outro Mas A pegada é diferente Então estou correndo Nas corridas Consigo fazer um treino Quase que 90% em Z4 O que que interessante Fazer o treino em Z4 Você trabalha mais O seu sistema cardio Respiratório Eu esqueci de ligar Ah não É ligado Você Trabalha mais O seu sistema Cardiorrespiratório Porque é um treino Anaeróbico Então você treina Com pouco oxigênio A É ausência Anaeróbico Naeróbico É diferente A oxigenação Então Nos Z4 Você trabalha com quase zero De oxigênio Isso é bom Porque Que aumenta a sua resistência Principalmente Nas subidas Onde você tem um consumo Muito maior De oxigênio É Mas A falta de treino Está judiando de mim Então vamos ver Como que eu vou Responder hoje Esse pedalzinho Pretendo não forçar muito Porque Vou ser bem sincero Estou bem cansadão Devido a minha rotina de trabalho Estou trabalhando 24 horas E descansando 24 O trabalho vai 24 E descansando 24 Está indo para quase 30 dias Assim já Mas Faz parte do processo É necessário Então a gente vai né Vamos ver Vamos ver como é que vai ser o treino de hoje Espero que vocês gostem do vídeo E não se esqueça pessoal de se inscrever no canal Isso ajuda muito o tio aqui Porque Porque A gente vai traçando algumas metas Na nossa vida né Eu tenho algumas metas principais Que A primeira A primeira é Emagrecer Eu já estou conseguindo Eu já estou conseguindo Eu tenho um resultado Muito relevante Mesmo Nessa rotina de treinos Todo dia Não tenho ajuda nenhuma De assessoria nenhuma Porque Eu sou bem sincero Não é que eu não Queira Mas é um dinheiro Que não dá para investir no momento Isso aí Seria legal Seria interessante Acredito que potencializaria muito mais Mas não dá Então Estou indo eu Pelo meu vago Conhecimento E Está tendo um resultado significativo E a outra meta É conseguir mais inscritos Para chegar em 2000 Com 1931 Para chegar em 2000 Ajuda o tio aí Senta o dedo na inscrição Aô Senta o dedo na inscrição Senta o dedo no like Comenta Compartilha com os amigos Que ajuda eu Beleza? Passa a falta de treino Subidinha Com uma inscriçãozinha leve Já estou começando a fadigar É É É isso que eu falo Não deixe ele treinar Vamos lá Um pouquinho de descida também né Para alegrar a nossa vida Vamos ver como é que está aqui Parece que é um passo por aqui Ah Humano Legal E vai ficar no pé Não é só isso É bom um buracão ali olha que eu passei meio de lado está arrumado mas todo cuidado é pouco descida é descida e é uma coisa fazendo barulho acho que é o a carníola e depois ela está balançando deve ter soltado para a punta e aqui uma subida com média de 8.3, 9 de inclinação e vamos subir é como eu sempre falo pessoal as subidas são nossas amigas a gente tem que gostar de subir é elas que nos treinam para o difícil da vida que é subir então sejam amigos gostem de subir não fujam de pedal com timetria e aí Vamos lá. E aí, depois da descida, sempre vem a subida. Essa subida é um pouquinho mais inclinada, ela tem 12% de inclinação na média dela. Essa aqui é a parte de boa, lá na frente ela inclina mais. E aí, depois da descida. E aí, depois da descida. E aí, depois da descida. É tão ruim treinar sozinha. Mas o que tem pra hoje a gente vai fazer, né? Tá lá. E aí, depois da descida da hora, a gente se depara com essa subida aqui. Essa aqui é brava. Dá pra ajudar a ver um carro de baixo pra cima. De cima pra baixo. Essa subida aqui bate 18 de inclinação. E aí, olha só que me faltava. Ah, tá de boa. Tá de boa. Sorte. Já começaram a latir de longe pra lascou. Eles são os bonzinhos. 13 quilômetros até agora. Ah, outro caminhão. E ali tem uma paredinha a mais ou menos. E aí, eu cheguei a derrapar. Tchau. 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 com apenas 13 quilômetros de distância com a gente que está fazendo Aqui, pois, não? Aqui, pois, não? Ai, que vontade! Aqui na frente, a Carla tem o terreno dela. Tá bem cuidado, sem muito buraco. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tchau. 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 vocês é que não deixem de treinar, pelo menos três vezes por semana, a bike cobra você depois. Eu já sabia disso, em que as circunstâncias nos forçam a tomar certas decisões, mas eu já sabia que se eu ficasse em treinar, eu regredo ao pé barra isso, droga. Eu estava um pouquinho mais forte, mas enfim, vou terminar esse pedal, espero que tenham gostado até aqui, assista até o final para ver como foi, valeu. É pessoal, terminei o pedal, que eu falei para vocês, eu estava morrendo, realmente, não estou legal, falta treino, e deu isso aqui ó, 31 quilômetros, 224 metros, 473 de altimetria, uma média de 20 quilômetros, ponto 6, por quilômetro, por hora, uma hora e 31 minutos e 10 segundos pedalados, 1147 calorias perdidas. É isso aí, espero que tenham gostado gostado do vídeo, foi um treininho de boa, e vamos lá, até a próxima, não se esqueça que domingo vai ter Edith Race, hein. Espero vocês lá, valeu. Tchau.